O que você quer ganhar? O que você faz? Eu só não cozinho. Como que é? Eu só não faço comida. Tá, querida. Não cozinha? Pelo amor de Deus, né? O que você não sabe cozinhar? Nada? Não, eu sei. Arroz, feijão, macarrão, carne, mas o básico. Só não cozinha? Não, eu errei. Mas você entendeu, não entendeu? Não, você falou que faz tudo, mas só no cozinho, não é? Não, você inverteu. Você tá levando pro outro lado. Não, que lado? Quem tá levando pro outro lado... Ô, marido, veja bem. O que você falou pra mim? Eu falei, o que você faz? Eu falei isso, mas você entendeu o que eu quis dizer, né? Você faz tudo, mas só no... Menos não cozinho. Menos no cozinho, né? Acho que eu vou te contratar, então. Quanto você quer ganhar? Eu não sei, mas você concorda que eu não faço comida? Não. Você falou que faz tudo, menos no cozinho, né? É isso? Volta, volta, volta a fita. Eu quero saber... Eu não faço comida. Você vai aceitar assim ou não? Vou aceitar. Vou aceitar, você não precisa. Você sabe cozinhar, por exemplo, nabo? Não. Mandioca? Mandioca é simples, é só pôr no fogo. Só pôr no fogo. Se eu te der... Se eu te der... Um quilo de mandioca, você cozinha, meu? Tudo tranquilo? Dá pra cozinhar? Ó, o negócio é o seguinte. Você entendeu. Você não tá querendo empregar. Então vamos deixar quieto, porque eu também não preciso do teu emprego. Pera um pouquinho. Não fala assim comigo. Por que você tá sendo mal educada comigo? Não, porque você tá levando pro outro lado. Você entendeu o que eu quis dizer. Eu sou evangélico. Tô sendo muito mal educado comigo já por telefone antes de eu começar a trabalhar. Você é evangélico, Marilda? Eu não gostei nada, brincadeira. Mas o que eu fiz? Você é casada? Eu sou casada, sim, senhor. Seu marido tá aí? Quer que eu trate com o seu marido? Pode ser. Se você quiser tratar com ele o emprego, ele tá aqui do lado. Então você conversa com ele e trata o emprego que o que ele decidir pra mim tá bom. Tá bom. Chama ele pra... Como ele chama? Daniel. Chama o Daniel pra mim. Oi. Oi, Daniel. Fala mais alto. Tudo bem? Tudo bom, cara. Eu tava conversando com a sua esposa. Ela falou que faz tudo, mas só no cozinho, né? Ah, sim. Eu vou repetir o que ela falou pra mim. Ela falou... Ô, seu Paulo, eu faço tudo, mas só no cozinho. Ah, sim. Entendeu? Eu tava conversando com ela, mas você faz o resto, você faz tudo. Ela tá achando que é falta de respeito. O que que tá acontecendo com ela, hein? Não, sabe o que acontece, meu amigo? É que eles têm um sotaque diferente de falar, né? O meu sotaque... Às vezes você pode ter entendido alguma coisa errada, né? Ah, você tem um sotaque diferente. Não, é que ela virou pra mim e falou assim, eu faço... Ó, ela falou exatamente assim, seu Paulo. Eu entendi, não. Eu faço tudo, mas só no cozinho. Sim. Entendeu? Sim. A pessoa que não tá acostumada, às vezes, você interpreta mal o modo de falar, mas daí é sem malícia, meu amigo. Ah, tá. Mas se ela faz esse tipo de coisa ou não? Não, não. De modo algum, cara. Ah, entendi. De modo algum. Ó, garoto. Eu fiquei preocupado, porque às vezes ela pode fazer, né? De repente... Hoje em dia as mulheres não querem engravidar, não é verdade, seu Daniel? Sim, sim. Dá despesa ter filho, não é verdade? Sim. Então, às vezes, a pessoa opta mesmo por... Sabe? É... É que a interpretação... Fala mais alto, Daniel, por favor. A interpretação que foi um pouquinho... Foi... Não tem nada a ver com aquilo que eu quis dizer. É, porque... Não entendeu, né? Não tem nada a ver. Não, veja bem. A Marilda, né? Isso. O nome Marilda, você sabe que já não ajuda muito, né? Sim. Ela veio pra mim e falou assim, seu Paulo, eu faço tudo, mas só no cozinho. Sim, eu entendi. Eu entendi. E é verdade, seu Daniel? Não, não. De modo algum, cara. De modo algum. Aqui é uma casa de família. É só pôr os anúncios que não estão precisando mesmo. Eu sei, Daniel. É difícil. Daniel, é que ela virou pra mim. Eu queria que você entendesse isso. Ela falou que faz tudo, mas só no cozinho, Daniel. Sim, eu entendi. Sim, eu entendi. Eu entendi. E é verdade, Daniel? Sim. É verdade ou não é? Não é. Não existe. É... Isso aí tá fora de questão. Não existe essa possibilidade. O que tá fora de questão, Daniel? Oi. O que tá fora de questão? Não, a interpretação do senhor tá fora de questão. Isso aí não tem lógica. Foi uma... Ela foi infeliz na pronúncia que ela disse. Não tem nada a ver mesmo. É uma pessoa humilde, não tem malícia. Não existe essa possibilidade, cara. Ô, Daniel, por favor, ninguém é besta. Você não é besta, eu também não sou. Sim. Ó, seu Paulo, meu nome é... Meu nome é Daniel, eu tenho 27 anos. Tenho três filhos. Num... Ó. Nunca... Nunca se passou isso na cabeça de ninguém aqui, que nós somos gente de família. Eu posso até dar endereço pro senhor vir aqui e dar uma olhada. Aqui só mora gente bem. Nós moramos, o senhor tem uma ideia, num lote só. Nós moramos em quatro famílias. Quem tem menos filhos, tem três filhos. Eu entendi. Eu entendi. Mas até eu tô ligando uma coisa na outra. Será que foi... De tanto filho, será que é por isso que ela me falou isso, seu Daniel? Ô, meu amigo, eu acho que o senhor já tá levando pro outro lado. Aí não existe, cara. Daniel, pera um pouquinho. Eu sou empresário, Daniel. Ela virou pra mim, marido, e falou... Ô, senhor, eu faço tudo, mas só no cozinho. Sim. O que você quer que eu fale pra ela, pra sua esposa, seu Daniel? Sim. Ô, senhor, se o senhor pudesse... Se o senhor pudesse, o senhor deve ter automóvel, o senhor tem condição, o senhor vim... É que eu só ando de helicóptero, eu me locomovo melhor. Não tem como chegar de helicóptero aí? Tem. Tem, sim. Tem onde eu pousar? Tem, tem uma avenida, morando bem na avenida, caso o senhor... Então, mas é que eu sou religioso, mas agora eu tô com medo da sua esposa. Não, por isso mesmo. Ela foi infeliz na pronúncia dela. Se eu tivesse um contato com o senhor, se o senhor tivesse um contato comigo pra conversar comigo, o senhor ia ver que essa interpretação do senhor foi infeliz também. Não, veja... Ela já colocou anúncio no jornal, pelo fato de precisão de trabalhar. Eu sei, todo mundo precisa de trabalhar. Eu preciso, você precisa, ela precisa. Mas, assim, do jeito que ela falou comigo, porque ela depois, no final da colocação... Fala mais alto, seu Daniel, que eu não tô... Ó, vou falar uma coisa pro senhor. No final da colocação, ela gemeu. Sim. Ó, meu amigo, o negócio é o seguinte. O senhor pode olhar pra assistir... O senhor assiste televisão, o senhor é um homem bem informado, do senhor empresário, o senhor pode ver que até as pessoas que têm faculdade, hoje em dia, pronunciam o português errado. O português é uma das línguas mais difíceis de se aprender. E tem gente que tem sotaque diferente. Isso aí é uma extrema infelicidade. E, mas, o senhor Daniel, fala mais alto comigo. Mas, por que ela gemeu no final? Olha, meu amigo, vamos fazer o seguinte. Vamos deixar quieto, o senhor pega o anúncio do jornal de novo, e ver outro empregado. Se o senhor tá precisando realmente uma empregada, o senhor vai e procura no jornal de novo e pega outro, então. Mas ela faz o que ela me falou? Não, de modo algum, cara. Nem pagando? Nem pagando, meu amigo. O senhor pode ter um pinto de ouro, vou falar bem a verdade. Pode ter um pinto de ouro que não... Não, pera um pouquinho, o senhor não falta com respeito comigo? Não, mas eu tô falando assim, o senhor tá perguntando se eu faz por dinheiro. Eu tô falando que o senhor pode ter um pinto de ouro. Eu sei. Não vai fazer isso. Eu sei, mas às vezes é que eu tenho muito dinheiro, né? É? Eu tenho muito dinheiro. Não, mas aí o senhor pode pegar esse muito dinheiro que o senhor tem e arrumar um areia pro senhor, né? Com várias mulheres, com tudo quanto é tipo, de toda quanto é nação, né? E o senhor pode ficar feliz, então, com isso, né? Mas não são todas que são liberais assim, né, senhor? Ah, com certeza, mas então o senhor procura uma pessoa liberal, né? Que faça o que o senhor quer, né? Que ela tava... Ela colocou anúncio pra trabalhar e não pra... Eu sei, seu Daniel. Eu tô até constrangido. Eu acho que o senhor já... Eu tô achando que o senhor já tá querendo dar pra mim. Olha, seu Daniel. Ela tá conversando demais, eu já não... Eu já tô nervoso. Uma coisa que eu não... Eu não gosto de conversar muito com o homem. Você tá com medo de mim, seu Daniel? Eu com medo de você, cara? Se tá com medo, se tiver com medo, pode falar e desligar o telefone. Eu vou entender. As pessoas têm medo de empresários. Tá com medo de mim, Daniel? Medo de você, cara? Ô cara, você quer o endereço pra você vir aqui? Você pode vir com quem você quiser. Você pode chamar até o exército brasileiro pra vir com você. Daniel, se eu for aí, eu te arrebento, Daniel. Pelo amor de Deus, né, rapaz? Então, faz o favor. Podemos tirar já... Limpa essa história, né? Olha, Daniel, se eu for aí, Daniel, eu já chego... Eu fiz jiu-jitsu, eu fiz jiu-jitsu da Filadélfia com a família Grace. Ah, Z, Z de menos. Entendeu? E se eu... Se você vir aqui, eu vou passar o endereço, senhor. Não, não, se eu te bater depois, eu vou pegar a Marilda e vou dar uma volta com ela, hein? Beleza. Tudo bem? Beleza. Sem problema de eu pegar na mão da Marilda e sair e dar uma volta com ela, senhor Daniel. Sem problema, cara. Se você... Se tu... Daniel! Ô, Daniel, eu vou beijar na boca da Marilda, Daniel. Cara, se você conseguir andar, se tiver dentro da tua boca, tu pode vir, cara. Daniel! Você não fala assim comigo, que eu sou forte, Daniel. Dou dois de você, Daniel. É, ó, o meu telefone... É, o meu endereço, quer saber? Daniel, eu tenho o seu endereço já. Você tem? Então, você vem aí. Mas, mas, é o que a Marilda falou mesmo, que não, que faz... É, cara, ô, 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 tô estressado contigo, cara. Ó, e tu fica, tu fica, tu fica, tu fica, tu fica aí, cara. Daniel, quem tá nervoso sou eu, Daniel. Se eu for aí, eu te enjo de porrada, Daniel. Então, vem aí, cara, tô te esperando, então. Você é homem o suficiente, Daniel? Ô, cara, eu sou bem mais homem que você, cara. Daniel, quem fala comigo, geralmente desliga o telefone de nervoso, Daniel. Você é homem o suficiente, Daniel. Você é homem ou não é? Fala a verdade, bicho. Aqui é homem e fala. Você é homem ou não é? Se eu estivesse na minha frente, eu já tava morto, cara. De pé mesmo, né? De pé mesmo, cara. Olha, Daniel... Eu vou identificar tua chamada aqui, cara. Eu vou identificar tua chamada e eu vou te achar, meu chaco. Daniel, eu vou aí, Daniel. Eu vou aí pra... Então, vem, cara. Se você for bem homem, então tu vem. Mas, Daniel, se eu for aí, eu tô com medo que eu vou te bater, Daniel. Eu fiz com a família Gracie. Filha da puta, cara. Não me xinga. Não me xinga. Você é um filha da puta. Não me xinga. Respeito comigo. Acho que até viado você é, cara. Respeito. Você não dá o cu pra mim, cara. Respeito comigo. Não me xinga. Só que ele não me dá o rabo, né, cara? Você é viado, ó. Marilda! Agora, você quer... Marilda! Ele tá me xingando! Marilda! Chama Marilda! Ai, dá o cu pro diabo, cheirar, filha da puta. Chama, não me xinga. Você é um boiola, cara. Não me xinga que eu vou aí, meu amigo. Cara, você... Se você vir aqui só pra... Só for pra dar o rabo pra mim, cara. Eu vou aí, conversar com a Marilda, hein? Você dá o rabo pra mim, daí. Eu vou aí, meu amigo. Me garanto que tu não vai aguentar, cara. Você tá muito nervoso e... Mas eu não dou direito de você me xingar, viu? Ó, cara, vem cá então pra você ver. Eu vou te mostrar o nervoso. A Marilda virou, falou que faz tudo, mas só no cozinho. Mas aí é só comigo, meu amigo. Ô, meu amigo! Ela falou isso pra mim, meu amigo. Desliga o telefone. Tá com medo? Desliga o telefone. Oi, quem tá falando? É, Fernando. Oi, meu amigo. O que que você tá falando muito aí, cara? Como é que é, irmão? O que que você tá falando aí, meu? E aí, irmão? Pegou o bonde andando? Firmeza, irmão. O que que é? Qual o problema? Olha, cara. Se for ser bem homem, cara. Você desce aqui na avenida, cara. Eu vou aí, se eu for aí, eu vou bater. Eu vou bater. Tá te esperando aqui na frente. Eu vou bater em vocês, hein? Será que você é bem homem? Você aparece aqui, cara. Tá te esperando aqui na frente, ó. Vou agora. Eu vou agora aí. Ou não? Vou agora. Você é bem homem? Eu vou agora aí. Então vai agora. Só que eu vou com um monte de amigo aí pra arrebentar todo mundo. Olha, irmão. Eu te digo uma coisa, meu amigo. O bem é bem amado, porque se você não vir aqui, meu amigo, eu vou te procurar. Até tem o seu endereço aqui agora. Peguei agora o seu endereço. Qual você pegou? Eu tenho identificador, meu amigo. Você acha o quê? Meu amigo, você nem vai precisar ter trabalho de vir atrás de mim. Eu vou aí agora. Então vem. Só que é o seguinte, eu vou chegar já chegando, hein? Então vem. Você tá com medo? Tá te esperando. Tá com medo ou não? Eu vou te esperar, cara. Ó. Mas se você não vir, eu vou dar atrás de você. Só que é o seguinte, se eu bater em vocês, depois eu quero um brinde. O que que eu ganho de brinde? O que que você ganha de brinde? Isso. Eu vou te dar um macho pra você, cara. Já que você não quer, já que você... Eu vou te dar um macho pra você. Se tu quer. Vou dar um beijo na sua boca, viu, amor? Eu vou te dar um macho pra você. Você sabe que eu sou gay, né? Eu sou gay, na verdade. Na verdade, eu sou gay, porque eu gosto de homem agressivo. Como que é? Eu sou gay, na verdade, mas eu gosto de homem agressivo. Olha, cara, eu te espero aqui, cara. Se você é bem homem, cara, eu quero que você venha aqui. Você sabia que você tá... Eu vou te mostrar o que que é que você passa incomodando os outros, cara. Você sabia que você tá falando desse jeito comigo e eu tô aqui cheio de tesão? Você vem aqui que eu vou te mostrar o que que é homem, cara. Ai. Eu vou te dar um dois cabos de bachora no rabo. Ai, que tesão. Ai. Jura que você vai fazer isso? Ai. Você vai ver, seu filho da puta. Ai, me xinga. Me bate. Olha, cara, você vem aqui. Você vai me dar um tapa gostoso na cara e me chamar de vadia? Vai ou não vai? Eu vou te mostrar, cara. Vem aqui. Eu vou beijar a sua boca, viu? Vem aqui. Eu vou estar te esperando, então. Ai, que gostoso. Você vai me dar pauladinha? Olha, cara. Eu tenho meu pai aqui, cara. Eu acho que ele tem que pegar. Ele se rasga, por causa do cu, cara. Ai, que gosto. Nunca mais vai querer ver o homem. Vino, chique, chique.